Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fórmula Brum. E na manhã dessa quinta-feira, 17 de novembro de 2022, véspera do Grande Prêmio de Abu Dhabi, última etapa na temporada 2022 na Fórmula 1, nós fomos surpreendidos com a notícia da saída de Mick Schumacher na Haas. De certa forma, nem tanto surpreendidos, porque essa notícia já era esperada. No entanto, existe também a possibilidade de Mick Schumacher se tornar piloto da Mercedes, conforme o Fórmula Brum já mostrou essa semana, durante o episódio do Super 7, o nosso podcast que vai sempre às 20h, aqui no YouTube, de segunda a sexta-feira, e também nas plataformas do Spotify, do Deezer e do Google Podcast. E eu vou mostrar ao longo desse vídeo a origem dessa notícia, porque isso não é um clickbait. A origem da notícia de que Mick Schumacher possivelmente pode se tornar um piloto reserva da família Mercedes. Mas primeiro, nós vamos traduzir esse texto que está na sua tela, que é uma declaração do próprio Mick Schumacher, postada em alemão e em inglês nas suas redes sociais. Como eu gosto de fazer, eu prefiro dar a notícia na sua origem, para que você possa acompanhar junto conosco. Nós vamos traduzir agora a declaração do Mick. Pelo seu Twitter, ele mandou essa mensagem. This is going to be my last race with Haas F1 Team. Essa será a minha última corrida com a equipe Haas. I don't want to hide the fact that I am very disappointed about the decision to not renew our contract. Eu não quero esconder o fato de que eu estou muito desapontado pela decisão de não renovar o nosso contrato. Nevertheless, I would like to thank both Haas F1 and Ferrari for giving me this opportunity. No entanto, eu gostaria de agradecer tanto a Haas quanto a Ferrari por me darem essa oportunidade. Esses anos juntos me fizeram amadurecer tanto tecnicamente quanto pessoalmente. E especialmente quando as coisas se tornaram difíceis, eu percebi o quanto eu amo esse esporte. As vezes foi sacudido, mas eu fiquei firme e melhorei. Aprendi muito e agora eu sei, com certeza, que eu mereço um lugar na Fórmula 1. The subject is anything but closed for me. Esse assunto não é nada mais do que muito íntimo pra mim. Closed. Bem próximo de mim. Setbacks only make you stronger. Setbacks é passo pra trás, né? Retrocessos só nos tornam mais fortes. My fire burns for Fórmula 1 and I will fight hard to return to the starting grid. Minha chama arde pela Fórmula 1 e eu vou lutar firmemente para retornar ao grid da Fórmula 1. Mas o que que acontece? Mick Schumacher na Mercedes... Então, eu não gosto, como eu falei, eu não gosto de dar notícias sem mostrar a fonte, né? Mas qualquer coisa eu vou botar aqui na descrição também. Foi noticiado... Nós sabemos que o Mick Schumacher está correndo o risco de não continuar na raça. Mas, diante desse debate todo, o Toto Wolff dando entrevista pro autosporte, o Mick Schumacher, diante desse debate dele poder não ter um lugar pra ir em 2023, se a Haas não quiser renovar com ele, o Toto Wolff diz o seguinte, que a família do Schumacher sempre vai ter abrigo na Mercedes por tudo que ele fez pela Mercedes. Então, ele tem a intenção, o Toto Wolff, tem a intenção de, caso a Haas não renove com o Mick, ele quer entrar na fila pra poder oferecer uma possibilidade de ele ser um piloto reserva da Mercedes. E por que piloto reserva é o que a Mercedes está precisando? Basta a gente lembrar, pessoal. Os pilotos reservas da Mercedes até então eram Nick De Vries, que vai andar com a Alfa Tauri, e esse camarada lá do Stefan Van Dorn, que agora vai andar junto com o Drogovic. Ele também vai ser do mesmo nível, piloto reserva, piloto de desenvolvimento da Aston Martin, junto com o Drogovic. Então, Stefan Van Dorn, Aston Martin e o De Vries Alfa Tauri, né? Por que ele vai pra Faltário? Porque o Pierre Gasly vai pra Alpine, né? O Pierre Gasly vai deixar essa vaga aberta. O De Vries foi, saiu da Mercedes com o piloto reserva, foi pra rival lá, Alfa Tauri, irmão da Red Bull. E o Stefan Van Dorn também era da Mercedes, vai ser piloto de mesmo nível da academia e desenvolvimento, embora ele tenha já a experiência da Fórmula 1, vai ser piloto junto com o Drogovic. Então, ficou duas vagas abertas pra reserva. Então, com essas vagas abertas, existe a possibilidade do Mick Schumacher ser um piloto reserva da Mercedes, caso a Haas não renove. E aí tem uma conversa sobre Audi, sobre não sei o que, Mick, enfim. Tem muitos boatos acontecendo, mas o fato é que o Toto Wolf quer entrar nessa fila. Bom, pessoal, aqui ó. Mercedes Open... Então, vamos lá. Onde é que tá essa notícia do Mick Schumacher? Eu queria mostrar. Mercedes Open to Schumacher Reserve Talks if he loses F1 seat. Mercedes tá aberta para conversar com o Schumacher se ele perder o assento dele na Fórmula 1. Mercedes está interessada em conversar com o Mick Schumacher sobre ser reserva em 2003, ele que é atualmente piloto da Haas. Então, aí vem a matéria falando e tem um trecho, aí aparece o pai dele, né, o Michael Schumacher, sete vezes campeão. Aqui, ó. Bem na sua tela aí. Perguntado sobre a possibilidade de Schumacher juntar-se com o piloto de reserva em 2023, o chefe da equipe, Toto Wolf, disse que está interessado em conversar com o alemão, no caso, né, to conversar com ele, perdeu o assento. I don't know what the status is with Mick at Haas. Não sei como é que tá a situação do Mick na Haas. Said Wolf, disse o Wolf. Eu acho que o mais importante pra ele é ter um assento de corrida, né, continuar em alguma categoria. mas eu não faço segredo, eu não faço segredo, não faço segredo, make no secret to the fact that Schumacher family is part of Mercedes, eu não faço segredo que a família Schumacher é parte da Mercedes, that we value Mick, a gente valoriza o Mick very much, muito, as a personality and a racing driver, como pessoa, como personalidade e como piloto de corrida. Tá aí, pessoal, pra vocês a notícia que tava faltando colocar pra vocês, e eu acho que é isso, né, pessoal? Passamos aí todos os nossos assuntos. Bom, pessoal, essa é a notícia que nós já tínhamos passado também no Super 7 dessa semana, que sempre está ao ar às 20 horas aqui no YouTube, de segunda a sexta-feira, com reprise lá no Spotify, no Deezer e no Google Podcast. Muito obrigado por assistir os nossos vídeos e até a próxima, pessoal!